Olá Tontocos 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 Como vocês estão hoje Eu espero que vocês estejam muito bem E se você não estiver Muito bem Você vai ficar pelo menos um pouquinho melhor Depois desse vídeo Porque você vai relaxar Ok No vídeo de hoje você vai Ter os seus olhos cansados Esse é um tipo de vídeo Que vocês adoram E obviamente eu sempre vou trazer O que vocês adoram Não esquece de ligar já o vídeo Pra me ajudar E confira a sua inscrição no canal Vamos começar Todas as minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo E o meu instagram Está aparecendo aqui na tela Let's go Já vamos Começar com A nossa querida lanterna Mas Agora eu não quero que você siga a luz Não Quero que você foque no meu dedo E ignore a luz Ignore Isso 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 A luz vai cansar o seu olho E você nem vai perceber Que vai estar pegando no sol Olha no meu dedo Olha no meu dedo Agora o meu dedo vai se mexer também Olha o meu dedo Olha 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 Isso Acompanha o meu dedo Acompanha o meu dedo Ignora a luz Exatamente assim Exatamente assim Agora vamos trocar Olha pra cá Olha pro dedo Isso lá no fundo Lá em cima Lá em cima E... Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Agora eu quero que você siga a luz Silêncio, apenas siga a luz Silêncio, apenas siga a luz Silêncio, apenas siga a luz Ignora a luz Ignora, ignora Ignora a luz Agora eu quero que você olhe para fora da tela Olha para fora da tela, olha aí para o seu quarto, nesse canto aqui Isso, olha para fora do seu lar Olha para fora Eu quero que você olhe para fora, mas preste atenção na luz Mas sem focar a sua visão na luz Olha para fora Isso, agora eu quero que você olhe para fora desse lado aqui Olha para fora do seu lar Olha para fora e preste atenção nos fleches Ótimo Feche esse olho Deixa apenas esse olho aqui aberto Acompanhe só com um olho Isso, acompanhe só com um olho E aí Olha para fora do seu olho E aí E aí E aí E aí Agora a mesma coisa desse lado Feche esse olho Muito bem Você lembra Da nossa vela Lá dos primórdios Do canal Uma vez ela ficava no fundo Dos vídeos E tinha pessoas que achavam que era de verdade Feche esse olho Feche 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 Só deixe Esse olho aberto E não Olhe pra luz Olhe lá atrás Isso Lá atrás Vai dizendo com os dedos Agora feche esse olho E olha lá atrás Agora acompanha a velinha Acompanha 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 Eita que quase derrubo tudo Acompanha 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 Tchau. E quem lembra desse? Opa, tirei tudo. Agora sim. Adoro esse negócio. Alguma hora eu vou gravar logo logo outro vídeo pra você assistir de olhos fechados. Eu uso bastante isso aqui. E as luzes também. Foca na lua. Ele vira. Cozinha olhando a lua. Tchau. 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 Agora, olha essa estrela aqui Acompanha ela As luzes estão atrapalhando um pouco, né? Eu sei, é pra vocês vão descansar Agora, olha essa estrela aqui Então, olha essa estrela aqui Olha pra fora da tela de novo Essa aqui é forte Olha pra fora da tela Isso, pra fora Agora amarela Pra deixar o olho mais confortável Verde e vermelha Desliga Amarela Desliga, desliga Agora Verde Vermelha e azul Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que você tenha relaxado muito com o vídeo de hoje Com todas as interações que eu fiz pro seu olho ficar super cansado Um bem Fica bem E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.